Olá, meu nome é Felipe Lopes, seja bem-vindo ao canal Café Gamer. E eu volto aqui hoje pra mais um vídeo de Kotaichi. Dessa vez eu não sei o que a gente vai fazer, mas espero que eu tenha um boss. Tô com medo. Deixa eu dar uma olhada aqui nessas coisas que eu não sei se eu já mexi. Acho que eu já mexi em tudo. Pô, não posso nem roubar nada, não tem nada pra roubar. Tá, então, o que a gente vai fazer hoje? Primeira coisa, eu vou dar uma olhada nas especializações, porque pelo que eu vi, eu tenho bastante ponto pra distribuir. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. 20 pontos de HP, isso não é nada, mas né. O que é isso? 2 pontos de ataque, ok. O que é isso? 5 pontos de técnica, eu posso comprar isso? Não. Eu tenho mais 9 pontos que não dá pra fazer nada, eu achei que eu tinha bastante ponto. Eu só achei mesmo. Tá, ok, saí. Tá, agora vamos olhar as da Kate. Deixa eu tirar o mouse da frente, o que que tá atrapalhando. Tá, o que é isso aqui? 5 pontos de técnica, eu quero. Aqui, 5 pontos de técnica, eu quero. E não dá pra fazer mais nada. Tá, opa, sempre aperto o botão. Tá, agora a gente vai embora da cidade. Eu quero ver se eu consigo fazer uns videozinhos um pouco mais curtos aqui de Kotai-Shield. Eu tô demorando bastante. Deixa eu dar uma olhada na loja. Vamos ver o que que dá pra comprar aqui. Comprar frasco vazio. Não sei se eu preciso. Ah, eu tenho só um frasco vazio. Deixa eu comprar 4. Maçã. Tá, deixa eu ver o que que eu não tenho quase nada. Pão, restaura o HP em 25%. Não me interessa. Fósforo. O que é isso? Cura o silêncio, cura a confusão. Medo. Congelado. Congelado tá escrito meio errado. Restaura o HP. Peixe, carne, eu tenho alguma? Restaura o HP em 50%. O que é isso? Kit de desmontagem. Tá, eu tenho algo que eu posso vender. Diversos. Isso aqui eu posso vender, né? Vou vender. Tem a de Araki. Nossa, eu disse que ela tomou. Asas. Nossa. Eu não lembro que eu tinha tanta coisa assim. Tá, eu vou embora que eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Saia, Fred. Alguma coisa aqui? Tchau, pessoal. Região leste. Aqui eu já cliquei. Mas é aqui que eu tenho que ir? Acho que é. Eu acho que aqui eu já tinha ido. Eu não sei bem. Eu já tenho que ir agora. Tô meio perdido. Deixa eu falar com o pessoal ali. Mas agora tá mais fácil, bicho. Deixa eu falar com essa gente aqui de cima. Ô, meu amigo. Por onde é que eu tenho que ir? Não. Quero falar contigo. Ô. Bem que poderia vender fórmulas para as armas do Lorde. Sério me escolhendo pra encontrar. Ali pra cima. Vocês viram, né? O que que vocês vendem aqui? Ô, meu amigo. O que que tem pra vender aí? O que que eu sinto que vocês ia... Opa. Poções. Olha só. Eu quero todas. Três só. Estoura MP. Eu quero. Estoura... Não tem. Ah, finalmente, hein? Tá, e aqui é o quê? Aqui não é nada. Tá, vambora que agora... Opa, tinha um baú ali. Volta lá, volta lá. Cristais. Deixa eu ver. Cadê... Equipar... Aqui, bolsa. Já tá até que... Ah, não. Tá, cogumelo. Poção. Beleza. Aqui... Poção. Eufrase a... Poção. Pronto. Agora nós... Nós tá grandão. Tá, e aqui tem um inimigo. Agora eu posso quebrar essas pedras. É isso, né? Uh, pobre pedra. É meio demoradinho, né? Nenhuma dá nada. Eu não vou ficar quebrando se nenhuma me dá nada de útil. Bora. Região leste. Ai, ai, ai. Tá meio estranhinha essa... Essa sombra aqui. Eufrásia. Cajado de Ligna. Esse cajado não é o que ela tem? Ah, as pedras bem que podiam dar alguma coisa, né? É o cajado que ela tem. Bem que as pedras poderiam ter alguma utilidade. Corre! Ali tem mais um baú. Tá bem bonito esse mapa aqui. Eu gostei. Tô tirando a sombra das rochas ali, que tá meio estranho. Estrada de Kodiki. Não dá para pegar essa cogumela? Não. Nada. Olha lá. Tem uma pessoa com símbolo meio misterioso, meio demoníaco lá. Tem que ir? Laranja. Socorro! Esse símbolo no chão para mim é um mistério. Estou estudando para ver se eu descubro o que é. Mas está difícil descobrir. Droga! Eu só queria pisar no símbolo. Toma! 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 Isso nem doeu! Nem doeu! Toma! Toma! Isso foi complicado. Isso foi sacanagem na sua parte. E morreu! Gosto mais de slime. É que eu posso cozinhar, né? Deixa eu ver. Ué? Ah, é que está chovendo. Está chovendo? Não pode. Lembro que o Victor falou isso. Lá tem um baú. Cai aquele baú para mim! Ah, tu ia roubar meu baú, né? Talvez encontrei uma espada vasculhando alguns troncos. Estou fazendo de novo. Só não encontro mais nenhum. Será que foi sorte? Ah, então tem uma espada vasculhendo os troncos. Aham! Acho que não. Aquela aranha ali acho que bobo. Aqui tem um tronco muito misterioso. Aqui tem uma frutinha. Oi, frutinha! Frutinha laranja. Aqui não tem nada. Lá em cima tem um tronco. Opa! Pó de pimenta. Alecrim. O que tinha alecrim dentro do baú? Eu não sei. Aqui não dá para escalar. Sai daí, aranha! Aranha está bem de boas hoje. Não se fazem mais aranhas como antigamente. Mesmo que eles são slimes? Minha contenta são slimes. Oi, meu Deus. E o que o senhorパreto? Sim. Não se fazem mais nada. Ele wholnou resgmonar por minhas presas. E agora ficou um papel industrialque. Tenho por iniiro. Esse mapa aqui Diferente das cavernas E da maior parte das coisas Que eu passei até agora Ele é o primeiro mapa que eu estou me divertindo Em explorar Porque os monstros não estão Muito agressivos Estão dando tempo de explorar Sem precisar ficar batalhando A cada 5 segundos Claro que agora eu fiz uma luta em cima da outra Mas foi por culpa minha Então eu acho que falta um pouquinho mais disso No resto do jogo Essa coisa de explorar De olhar nos cantinhos De falar com o NPC De ver o que está acontecendo Ver o que não está Eu acho que a essência do Kotais Lá no comecinho era essa Bem no comecinho Quando a gente acorda na floresta E acabou se perdendo com as cavernas Claro Precisa das cavernas As cavernas foram melhoradas Eu ainda não tenho como dar uma opinião final De como ficou as cavernas Mas por que tem um ovo cozido no baú Eu não sei Mas a essência O que eu senti Quando comecei a jogar Agora está próximo Está mais semelhante Com aquilo O jogo agora Então Para mim Pelo menos Na minha opinião Está mais divertido assim Do que estava Com aquela monte de caverna E desafio E bosses E coisas muito Muito impossíveis E maçãs Como eu disse Várias vezes Não era nem por ser difícil Era por ser realmente Estressante Sei lá Se vocês acompanharam os vídeos Vocês viram exatamente O que eu estava sentindo E eu descrevi tudo Mas o que eu quero Resumir aqui É que o jogo Está mais divertido Com esses ambientes aqui Melhor elaborados Por assim dizer E essas abelhas fortes Caramba Que abelha é mais forte Bom Mas eu vou encerrando Por aqui Já dei as minhas novas opiniões Sobre essa nova etapa Do Kotach Estou gostando de novo De jogar Está melhor do que com cavernas E eu vou deixar Esse vídeo um pouquinho Mais curto Para ficar menos maçante De se assistir ele Eu sei que eu lancei Alguns vídeos de Kotach Bem concluídos E que ficou complicado Então muito obrigado E a quem assistiu Se possível Deixa um like Lembrando que o link Do jogo está aqui Na descrição Assim como vários Outros links úteis Então muito obrigado A quem assistiu Nos vemos no próximo vídeo E fui!